A atitude que ele tomou foi única. Ele é o capitão. Certo pra essa equipe. Conheço na minha mãe. Era o meu sonho e também era o sonho dela. E isso me motiva. A mãe tá primeiro pra entrar. Agora ir até o fim. É difícil jogar futebol. Mas se vocês estão aqui, algo de bom vocês fizeram. Falaram que você tá aqui assistindo. Aham. Não adaptei, acho. Saudade da família também, namorado. Capitão Cafu. Diretamente do Jardim Irene. Hoje aqui falando com vocês. Toda sorte do mundo. Cada trem não joga, rapaziada. Cada jogo é uma guerra, rapaziada. Vamos aí, mano. Tchau. 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 Tchau.